Amigos do Portal J.C. 24 horas, bom dia, conforme nós falamos, olha só a manifestação das pessoas aqui com a pergunta, cadê Renata? Tem o pessoal que veio de Floriano, tem também pessoas de Teresina e com palavras de ordem, com faixas, com a pergunta, né? Cadê Renata? Essa pergunta vem sendo feita desde o dia 28 de dezembro aliás, vamos dizer dia 29, né? 28 da tarde, quando ela não voltou para casa já começou então a preocupação e essa preocupação resultou no inquérito policial, na investigação e nessa manifestação que você acompanha agora pelo J.C. 24 horas aqui, são faixas aqui, cadê Renata? Bom, vamos passar aqui um pouco à frente, vamos pegar o pessoal da manifestação, aguardar eles aqui na esquina Então, assim, lembrando que existe em andamento um inquérito policial, certo? Existe um inquérito policial em andamento e é presidido pelo delegado Bruno Cusulino A moto da Renata foi encontrada próxima à lagoa de Nazaré, certo? O trabalho de investigação continua Claro que em segredo, né? Muitas coisas a gente quer saber Mas, segundo o delegado, se que se atrapalha Então, a gente vai passando para vocês a medida que a gente vai sabendo Então tá aí, pessoal, manifestação da população nazaré Uma pergunta que não quer calar Cadê a Renata? A gente vai encerrar aqui As imagens que você vai ver em seguida Do drone Drone do Estúdio Ag O portal JTC 24 horas com vocês